O que é o pegador? O que é o pegador? Beleza que é o Peña Natal? E hoje a gente tá fazendo a parte 2 do vídeo da aranha. Assistar o Tófio Noco ficou bem top. Também se inscreva no meu canal, aperte o sininho das notificações que tá aqui embaixo. E também deixa o like porva e vai lá nas minhas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o TikTok. Olha pro vídeo. Porque amanhã a aranha vai tá funcionando, eu vou dar susto na mamãe. Ah é? Você vai correr atrás da mamãe com a aranha? Mas ela já viu a aranha, então ela não vai ficar com medo. Não, mas quando ela estiver dormindo no quarto, eu vou pôr ela no chão e daí eu vou falar Mamãe, pra ela buscar comida pra mim, daí eu vou tá com controle. Ah é? Daí eu vou mexer ela. Sim, então você não conta pra ela que se ela ficar sabendo já era, daí ela não vai ficar com medo. Eu acho que não tem bateria não, cara. Tem um aqui. Tem botão, aí o que que tem a ver o botão? O botão sem bateria já era. Ui, ui, cara esse troço que luz é... Ai, o que que é isso? Vai ver que esse é o botão de ligar. Mas o controle, o que? Vai ver que esse é o botão de ligar. Botão de ligar? É, vamos testar. Ah, deixa eu ver. Nossa, que troço que você olhar um ver azul aí, velho. Ih, aí também não funciona aí, ó. Quem disse que funciona? Já era, velho. Tem um olho. Espera, deixa eu ver. Eu preciso que tem... Deixa eu te mostrar um negócio. Coloca a aranha no chão. Essa, Sarah, é da minha na gente. E o controle? Ah, descobriu. Pronto. Agora ela funciona aqui. Ui, ui, meu Deus do céu, cara esse troço da merda, gente. Você quer ver o ataque especial? Que ataque especial? Você quer ver o ataque especial? Ah, você vai, cara. Eu vou te mostrar o ataque especial. Ah. Olha lá. Sério? Meu Deus do céu, Pedro. Meu Deus do céu, Pedro. Eu não tô fazendo nenhum botão. Meu Deus do céu, Pedro. Olha lá. Onde doi, Pedro? Meu Deus do céu, Pedro. Esse troço da merda, gente. Caramba. Você viu? Eu apertei e eu deixei... Ela foi sozinha. Sozinha? Sério? Caramba. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te mostrar. Nossa, que esse olhão aí dá medo da gente. Tira aqui o tapete pra eu brincar com ela aqui. No tapete? Tem que tirar o tapete? Tirar pra eu brincar aqui pra eu te mostrar que ela funciona sem apertar. Tá, beleza. Vamos tirar o tapete, então. Meu Deus do céu, cara. Aí, seu tapete agora. Ai, ai, ai. Ai, que medo, cara. Ó, mãe. Dá ré. Ó, ó, tua mãe aqui, ó. Eu quero ver o medo. E o medo, o medo, o medo. Olha, olha a distância que ela tá da aranha. Vai lá, cara. Vai lá pegar a aranha. Não, não vai lá pegar, não. Vai lá pegar, vai lá pegar. Não, Pietro, pegar, não. Pegar, não. Para. Não, Pietro. Para, para. Que isso? Não, Pietro, sério, sério. Não, vai lá. Que medo é esse, cara? Ai, eu não sei. Eu sei que é brincadeira, mas... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não, brinca, hein, sério. Ai, galera. Olha o medo. Olha o medo da mamãe do Pietro, do aranha. Mas essa aranha dá medo da gente mesmo, cara. Esse monstro, mãe. Né, Pietro? Não dá uma distância. Não, Pietro, não. Ai, você. Olha o desespero, galerinha. O desespero, Pietro. Você viu o desespero da sua mãe? Olha só o perigo dessa aranha, cara. Meu Deus do céu, cara. Chegou um troço dentro de noite. Ai, ai, ai. Desliga a luz aí para nós ver, cara. Desliga a luz aí. Ai, eu não sei. Eu vou estar com mais medo aí. Desliga só para nós ver esse negócio à noite. Olha só o olhão, Pietro. Nossa, cara. Olha que olhão azul. A parte especial. Meu Deus do céu. Imagina você ver isso aqui de noite, Clem. Cara, imagina ver esse troço de noite. Eu não tenho medo, rapaz. Sou paixão. Você acha que eu tenho medo? O que eu estou com medo é a cara da escada. É, o problema é passar o vão ali e dar um tombo nesse negócio aí. É, dar um tombo. É? Amei, amei, vão. É ele, ele quer vir para cá. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe para onde ele vai. Esse é o ataque especial, Pietro? Não, é o do meio. Ah. O ataque do meio, ele vem sozinho no meu pé aqui, ó. Eu vou dar um picão nessa aranha. Pode dar um picão nela? Não. Não? Ela vai matar em você. Ah? Vai lá, mãe. Vai lá. Vai lá. Não, deixa eu coisar aí no controle. Vou coisar. Você quer brincar com ela? Ah, e assim, sim. Aperta o... Ah, agora perdeu o medo. Ah, mas não perdeu o medo, não perdeu. Aí, galera, ó. Aranha, o ataque? Ah, é muito exagero. Olha, galerinha, o que é isso, gente? Ah, meu Deus do céu. O Pietro não sabe controlar. Eita, sinceramente, hein. Pietro, para. Deixa o chão, você vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, mãe. Vai quebrar ela de medo, não? Para. Para. Então para. Eu não vou apoiar de você, eu tô te falando. Eu tô te falando, eita. Meu Deus do céu, cara. Mas por que você pode encontrar um bicho aqui no meio da... Não, o problema é isso, cara. É que isso é... É, ó. E essa aranha ainda tem... Ó. Se ela tivesse o olho vermelho, seria pior, né, cara? É, ó. Você tem que guardar bem escutinho. Por que, né, ó? Não tem que colocar no banheiro. Aí, aí, ele... Eu colocar no banheiro, deixa eu ir no banheiro. Eu tô assustando ela. Ô, Pietro, eu tenho uma ideia pra você, Pietro. A tua mãe dormindo. Não. Você coloca... Coloca debaixo da coberta. Não, não sei, cara. Não, não sei. Você pode matar uma pessoa... Aí, Pietro. É, essa é grande, hein, Pietro. E aquela pequenininha ali, não dá medo mais. Essa pititiquinha não dá mais medo, né? É um pouquinho só, mas é só que eu acostumei. Já acostumou. Ó, eu tô vendo se você acostumou. Aquela outra lá é pior. Show de bola. Ô, esse aqui é pelo... Não, Pietro, não é pelo... É, ó, é. Pietro, ó. Pietro, ó. Tô vazando. Vou dar um tchau pra galerinha. Tchau. É isso aí, galerinha. Se gostou da aranha aí, ó. Deixa nos comentários, né, Pietro. Olha como é que... Olha o olhão desse bicho aí. Deixa nos comentários aí, galerinha. Tchau. Escreva aí o que vocês acham da... Da mamãe do Pietro correndo a aranha. Escreva pra nós saber. É isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí